Meus parceiros, meu cunhado, acabou se acidentando ontem na moto do meu sogro Meu sogro tá até ajeitando ali a moto ali, ó Tem algumas peças ali A moto tá lá na frente, ó Vou mostrar pra vocês aí o que aconteceu com a moto Ele caiu pro lado de lá, ó Eu não sei o que aconteceu aqui com o pneu aqui Meu cunhado, vida louca Voado, galera Caiu ele e minha sobrinha Meu sogro tá ajeitando aqui, ó Antes de eu mostrar pra vocês em mais detalhes, galera Eu queria me apresentar Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Senna Motovlog Fala aqui do Ceará Vou mostrar pra vocês ali a moto Ele caiu, galera Foi ontem Ontem não deu pra gravar pra vocês Eu não tava aqui Aí eu cheguei aqui agora Vou mostrar pra vocês em detalhes aqui A moto caiu Aí, ó Ficava no chão ontem Ô, cunhado, vida louca Caiu aqui, ó Ó Deixa eu ver o que mais aqui Quebrou Foi aqui também, ó Não sei se foi aqui também Aqui, ó Não sei, aqui não pisca Meus parceiros Aí, galera É, é Eu quero falar aqui Essa tá pra vocês que moto É perigoso, família Quando vocês for andado Tem bastante cuidado aí Porque qualquer deslizezinho que a gente der De moto A gente se machuca Vocês viram aí Que ele arranha o joelho Segundo ele falou pra mim Que vinha bem devagarzinho A sorte dele foi essa, viu, galera Ele falou que tinha quebrado a carenagem também Se foi desse lado Ou foi do outro Deixa eu ver aqui Foi desse lado, família Aí, ó Aí, ó Aí eu vou lá mostrar pra vocês lá Aonde foi que ele caiu E vou falar com ele também Perguntar ele como foi Ele vai explicar bem direitinho pra você Então assiste até o final Mesmo a cena que a gente chega aqui no local do acidente Tá aqui o pneu O marca do pneu da moto, ó O Vitão Como foi mesmo isso aqui, Vitão? Tu lembra como foi? Com a queda tão besta O pneu da frente derrapou O pneu da frente derrapou Pronto, a moto caiu Tipo, por cima da minha perna Aí eu puxei Aí tu puxou de uma vez Aí, tipo, não Não foi da queda Não foi da queda Foi da puxada mesmo Porque a menina Tava com a menina pequena Aí eu fiquei aperrei Até eu começar a chorar Eu pensei que ela tinha se machucado Aí não aperrei Eu puxei a perna de uma vez Aí saiu rasgando tudo Ah, então não foi da queda Foi porque tu puxou A perna de uma vez Debaixo da moto Aí arranhou A menina nem se enrolou Porque ele foi a queda Só foi virar a moto Não caiu É mesmo Porque aqui, galera Não tem marca assim De queda mesmo assim Pra olhar que a moto Aparentemente só virou Tá aqui até a marca Dos pneus da moto Não teve nada Foi bem aqui mesmo, né, Vitão? Foi só a moto mesmo Que escorregou aqui e virou E, Vitão, a pergunta Que não quer calar Por que que a moto Tá toda arranhada Daquele jeito lá? Tá raqueles Pra raleir Antigamente Ele tá dizendo Que foi eu Diz que a moto Tá toda enjambrada Sendo que a moto Só virou de lado Aí, galera O Vitão foi Ingriminado da gana Sendo que nem foi ele Que arranhou a moto Daquele jeito, ó Porque a queda Foi beijinha Ele foi Como foi? Tu ia passando Aí a Evelyn A mãe tinha mandado Deixar a encomenda Na mulher E eu ia passando Tinha esquecido Que tinha que entregar Aí chegar aqui Eu ia virar E o pneu derrapou Ah, porque a Evelyn Na hora que tu ia passando A Evelyn Viu e tem que buscar Não sei o que Lá na casa da mina Lá, né E deixar Um perfume, galera Tem uma rodagem Pra lá, ó Lá na frente Não sei se vocês Conseguem ver Ele ia passando direto, ó Aí bem na hora Que a Evelyn falou Que tinha entrega Pra fazer lá Aí ele foi Virar pra lá De uma vez A pneu escorregou Aí ele caiu Mas não era Pra terranha Daquele jeito, né Vitão? Mas é, galera Eu vou trazer Mais conteúdo Pra vocês aí Aqui do interior Então já se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nada Deixa o likezão Então deixa o like aí Pra ajudar o canal Não paga nada Eu partilhe bastante Tamo junto E até o próximo vídeo Se Deus quiser pra participar Eu abençoe todos vocês Sempre Já é meio dia, galera Faz quem tem Até a mão pra próstata Valeu Tchau 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 Tchau